Olá pessoal, a minha caixinha da Avon chegou. Boleto 842 e 45 para dia 29 dos 5, se não me engano, foram 38 pontos. Bem pequenininha, mas tem uma pontuação ok. Aqui é brinde da PIV, uma garrafinha rosa linda, eu amei, 500 ml. Aqui é o produtinho bifásico, gente, segunda vez que a cliente compra, porque gostou, né? E tem um preço bem acessível, é aquele bifásico. Já usei dele também, eu gosto. Aqui um protetor solar com cor, na cor escura. Aqui são rolons de cliente, foram 6 rolons de erva doce, 3 de cada cliente, está com preço bom, né gente? Estava com preço bom aí, tanto para o cliente como para nós. Eu acho que no próximo ciclo vai estar melhor ainda. Tem que dar uma confirmada, mas eu acho que sim. Na revista da consultora lá, das imbatíveis lá. Eu acho que vai ter 3,60 e alguma coisa para nós, consultoras. Então, ó, na verdade, é isso mesmo. São 3 para uma cliente, 3 para outra cliente. Esse baby smell eu peguei para mim, que eu gosto muito desse cheirinho. E esses outros dois aqui, foram para casa aqui. Para casa aqui, para família. Aqui também é de cliente. Gente, está faltando produto na minha caixa. Ah não, aí não, hein. O produto mais caro está faltando na minha caixa. Aqui luvas de silicone de cliente. Aqui o depilatório da área do biquíni de cliente. E o produtinho do rosto que ganhava esse aqui, de promoção. Gente, cadê o produtinho da mulher? Ah não, gente. Na verdade, está certinho. Ela desistiu de última hora. Está certo. Esse brinde aqui tem a ver com essa base aqui, tá? Tudo certinho. Nossa, até assustei agora. E aqui dois esmaltes. Além de eu gostar desse flor do campo, que ele fica muito legal por cima quanto por baixo dos esmaltes. Eu peguei para também completar a pontuação. Então aqui, as revistas. Está lindo, né? Eu amei os tons de esmaltes que estão aqui. Revista. Casa e estilo. E a revista da Natura. E é isso, minha caixinha. Espero que gostem. Beijinhos. Até o próximo vídeo.